As principais rodovias do litoral norte paulista estão com interdições. A rodovia Rio Santos chegou a ter 17 pontos de interdição causados por alagamentos e deslizamentos. A rodovia dos Tamoios está com a pista de descida fechada por causa de queda de barreiras. E o trânsito está em sistema de para e siga pela pista de subida. Um trecho da rodovia Mogibertioga, em Biritiba Mirim, cedeu. A estrada foi totalmente interditada e sem previsão de liberação.